Olha a cachorra! Eu esqueci da cachorra lá Tá doendo de carro Eu deixo ela lá A cachorra lá da Disney Ele tá vindo? Já é meia-noite? Jogou? Jogou a ditada de hoje mamãe Vai que lá atrás não é melhor? Lá na frente Olha lá Tô com medo Tá com medo? Eu fico aqui com você Eu fico com você Olha lá Olha lá Você viu? Que susto Que susto É a cachorra Você quer ir lá em baixo? Olha lá os carros Eles estão ligados Música Oi pessoal Feliz ano novo Feliz ano novo Tchau